Música Ah meus lindáticos, eu aqui com o cabelo cheio de hidratação de maionese da Salon Line pra vocês Pra mostrar a vocês, lá atrás, a nossa primeira etapa Vim trazer o vídeo da nossa primeira etapa, da nossa penteadeira de um sonho realizado Você sabe que eu gravo vídeo já há 4 anos e toda a mão dava de cantinho, toda a mão avisava no cantinho Toda a mão do cantinho e agora eu tenho o meu cantinho, a minha penteadeira, a camarim, tá? Tirando o guarda-roupa sem porta Porque ontem, depois que terminamos de fazer tudo, eu me lembrei que o guarda-roupa tinha que colocar a porta Mas aí depois ele coloca, tá bom? E eu ganhei a minha penteadeira, o meu espelho camarim do meu lindo, tá bom? De presente, tá? Foi o Felipe que me deu, quem vai aparecer aí na gravação pra vocês E antes de mais nada, por causa dessa foto Que eu tirei, coitado Na hora que ele virou, eu bati E ele ganhou o apelido de bravo Mas ele não é bravo, tá bom? Tudo começou assim, gente Ele fez um cinto de mesa pra casa dele E um puff pra colocar no pé da cama, né? E eu perguntei a ele se eu mostrasse um vídeo a ele Se ele conseguiria fazer uma penteadeira camarim pra mim, tá? E eu mostrei a ele como é que... Mostrei o vídeo, como é que faz a moldura do espelho Ele fez assim, não, eu faço, eu consigo fazer Só que até então, eu ia comprar o material Eu ia deixar pra ele fazer isso em dezembro Eu ia comprar o material pra ele poder fazer, tá? Por isso que eu não gravei ele fazendo essa moldura aqui Ele fez a moldura, tá? E pintou E já me trouxe já a moldura pronta Que aqui ele só ia furar o local dos bocais E fazer toda a instalação Como vocês pediram Eu gravei ele fazendo toda a instalação Só que aí a gente esqueceu do pequeno detalhe De mostrar como foi que ele fixou na parede Tá? E como foi que ele colocou o interruptor Mas aí quando ele for colocar o espelho Ele explica a vocês como foi que ele colocou o interruptor Então, eu vou mudar a câmera de posição Pra vocês verem como é que ficou a minha pichadeira Três! Essa aqui é a minha pichadeira, tá? A parte de cima A parte de cima aqui vem quatro lâmpadas, tá? Que eu ainda vou comprar A parte lateral são três Uma, duas, três Do outro lado também Uma, duas, três É porque eu já botei os negócios aqui em cima, tá? Já, tá bom? E essa mesa aqui, gente Essa mesa não ia existir Só por enquanto Ele só ia fazer só O espelho camarim Isso aqui ia ser Isso aqui ia ser um aparador O que ele fez Pra cozinha dele E ele acabou me dando De presente Porque não é coisa que faltava mesmo Só era eu comprar a mesa E eu não tava achando a mesa Do jeito que eu queria, tá? E ele colocou Esse negocinho aqui Que é pra colocar Outra tábua aqui Mas aí eu vou pedir Pra ele subir Só mais um pouquinho Pra ela ficar rente Pra eu fazer Tipo uma gaveta Tá bom? E ela é branca, tá? É... Meu guarda Tá todo destruído Vou trocar, tá? Aqui, pra não sujar Eu vou comprar Um papel contact Transparente E vou jogar em cima Tá? Pra não sujar Né? Então tá aqui a mesa Algumas coisinhas minhas Nayara, você disse Que quando ficasse pronta Você ia me ajudar A arrumar a penteadeira Então, já esteja mais Que convidada pra isso Bom, e aqui É onde vai entrar o espelho Tá? Então, essa aqui É a visão da minha penteadeira Essas lâmpadas aqui São de 25 Tá? Eu vou comprar Mais 8 De 15 Ou de 20 Até eu conseguir achar Umas redondinhas Pequenas Que ele deu ideia Pra colocar Que fica melhor Claro, né? Só que eu tô achando Muito caro Então a gente tá pesquisando ainda Alguns lugares Que vendam mais barato Mas por enquanto Vai ficar essas daqui Tá? Então, essa aqui É a visão da minha penteadeira Pra quem perguntou, gente Ele não trabalha com isso Tá bom? Ele fez só pra mim Tá? É amor É muito amor Ele fez só pra mim Tá bom? Ele não trabalha com isso Ele trabalha armando móveis Né? Mas fazer mesmo Ele não trabalha com isso Tá bom? E essa aqui é a minha penteadeira Vou deixar vocês aí Com um vídeo De como tudo foi feito Espero que vocês gostem E Aguardem aí As cenas dos próximos capítulos Que é A colocação do espelho Que E que venha o vídeo aí pra vocês, né? Beijo E que venha o vídeo Você falou o que da outra hora que eu não vou? Não posso botar tudo não Porque Se não vai ficar Essa marca aqui Vai ficar aqui, ó Ah Entendeu? Aí do outro lado eu refaço E Já sai o buraco Tem isso Já sai o buraco Entendeu? Tchau. 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 Já sai de furo, tá vendo? Tá. No caso, ele virou a talba ao contrário, pra poder terminar de furar. Não, não furou. Aí já sai, uma paradinha. Já certinho, o buraco certinho. Com o encaixe do... Do bocal. Do bocal. Certinho, tá vendo? Ok. Ok, ok. Continua e furando. Manda. Você tá enchendo meu coração de poeira, amor. De daí. Obrigada. Pelo coração. Obrigada, amor, pelo coração. De nada. Tudo fácil agora. Ah, agora ali. Você vai fazer como? Aí depois. É mais fácil. Aqui, eu vou fazer de outro jeito. Aí você vai fazer como? Vou fazer um encaixe, do outro virando, folgar esse aqui mais pra cima. Ah, tá. Certo? Certo. Não precisa lixar dentro não, né? Não. Aqui no lado de fora, a parte de dentro não precisa lixar não. Só a parte de fora. Desde a distância, de um pouco, de um pouco. Aí eu vou fazer o quê? Afogar esse aqui, e esticar pra cima. Ah, tá. Pronto? Pronto. Vou fazer um outro, outro a boca, que esse aqui é curto. Vou prolongar aqui, eu acho. Tá. Enquanto ele folgar lá, eu vou dar pausa. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora chegou a parte de fazer a instalação dos bocais. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá vendo? Aí você vai dar só um cortinho aí. Aqui eu vou dar um corte aqui pra fazer uma emenda aqui. Certo? Certo. Aí você vai fazer isso em todos. Em todos. Um por um. Não precisa fazer corte grande nem pequeno também. Só pra mostrar o fio. Só pra mostrar o fio descascado. Um pedacinho. Certo? Com a faca não é melhor não. Já dá pra ver o fio aqui. Dá, né? Dá. Tá vendo aqui? Não precisa ser grande o corte. Tá vendo? Pequeno. Aqui você faz o que? Esse aqui tá muito curto. Tá vendo? Alonga mais um pouquinho. Tá vendo? Alongou. Certo? Pra dar uma dobra no fio aqui. Cheguei aqui ó. De dentro ó. Vai encolar em outro ó. Tá vendo? Dentro. Pronto. Dá uma volta direitinho ó. O que que faz? Passa uma fita isolante. Vai esconder. Tem que até copar a fita isolante pra fazer minha árvore. Tá vendo? Passou direitinho. Cobriu. Pronto. Fazer a mesma coisa no outro. Agora a outra. Vem o positivo. Vem a cura. Perninha. Última vez que eu peguei um estilete eu cortei meu dedo. Tem que tomar cuidado. E eu não gostei. Ficou inflamado quase um mês. Sempre tem uma pessoa responsável maior. Se for a pessoa que vai fazer isso. Eu agora tenho você. Não vai precisar mais. Eu tá furando o parede. Outra mesma coisa. Alencar o fio ó. A perninha. Não vai precisar mais. Tá quebendo minha cabeça. Furando a parede. Nem fazendo essas coisas. Você viu que da outra vez. Você foi botar o da pãe de aqui. Você viu o culto. Eu tô quase doendo de casa. Aquela porra queimada. Tava queimada ou tava com um bocal coisa? Tava com um bocal que é um problema. Às vezes vem com de fado com defeito. Pensa que a pessoa não. É o defeito da fada. E eu perdi 18 reais que eu não pude mais trocar. Tá. Ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez no outro. Tá gente. Rolando o fio. Sempre com o maior cuidado. Pra não dar nada errado. Como eu falei. Se sair um som de fundo aí. É porque tá tendo festa o dia das crianças aqui da igreja. Tá. E o som tá bem alto. Estão no meio da rua. E o carro do osso vai embora. Faz o que? Feito isolante de novo. Pra cobrir a outra pele. Certo? Pronto gente. Ele vai fazer isso em tudo. Tá. E quando ele terminar eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui. Certo. Prendendo pra não ficar solto. Aqui por fora. Certo. E verificar cada perna que você colocou. Positivo com negativo. Cada perna. Se você botar duas pernas em uma perna só. Vai dar um pouco certo. Certo. Sempre verificar um por um. Uma perna no vermelho e uma no azul. Que chama positivo e negativo. Ó. Um no vermelho. Um no azul. Um no vermelho. Um no azul. Tá vendo? Correção. Tá vendo? Branco. Um no azul. Preto. Um no vermelho. Correção. Ó. Uma por uma. Vindo. Corrigir. É a melhor coisa que deve fazer, viu? Pra não acontecer nada com o acidente. Não vai querer tocar fogo na casa. Exatamente. Pronto. Aqui já é o final. Se chama o final da perna. Certo? O que é que eu vou fazer? Aqui. Deixa eu cortar aqui. Como é muito mais gostoso. Faz o quê? Se eu vou botar o interruptor aqui do lado. O que eu vou fazer? Fazer um buraquinho aqui. Certinho. Eu vou furar só essa parte aqui, ó. A parte que não vai ser encaixada. A parte da afriação. Certo? Vou furar aqui. Vou encaixar aqui. Certo? E uma perna dessa aqui vai pra tomada. É como se chama o interruptor. Certo? Certo. Pra ligar e desligar. Aí direto. Esse daqui eu vou pra onde? Direto pra o que vem na energia de casa. Certo? É o que você vai botar uma tomada. Pra encaixar nenhuma tomada. Certo? Certo. Pronto. No final, eu mostro no final a vocês como é que fica. Agora você vai furar, né? É. Agora eu vou furar. Eu não vou mostrar você furando não. Eu não vou mostrar você. Eu não vou mostrar você.